Tava aqui na cozinha pintando uma parede, os caras tá bom? Aqui, eu tô vendo o que eles tão fazendo. Colegue, o que vocês tão aprontando aí? Não tão aprontando? Ainda não sabemos não, não vejo o resultado depois. Vamos ver o que é imaginação já, hein? Vai criar aí, né, Piu? Tem uma noção do que vai sair? Não, minha ideia é fazer isso aqui parecer madeira em cima aqui, vamos ver se vai dar certo. Nunca fiz isso não, primeira vez. Vamos ver como é que vai ficar depois o final aí. Você filma e mostra. Demorou, parça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.